Galera, vocês vão ver a coisa mais absurda do mundo agora. Estão preparados? Compartilha esse vídeo com todo mundo que tem criança, com todo mundo que gosta de carro. Olha isso, Jô! Jô, Jô, olha isso! Amor! É bem melhor aqui, velho! Está gostando, Dona Ana? A galera aqui do Beto Carreira, olha lá! Ei! Não vai parar! Não vai parar! Galera, a coisa mais insana que eu vou gravar na vida ainda nem começou. Ainda nem começou. Se prepara e compartilha o vídeo. Nossa, Jô! Olha lá! E aí, Dudu? Bateu a cabeça, bateu a cabeça. Galera, sem dúvida nenhuma, esse é um dos únicos shows do planeta desse tamanho, dessa proporção. É extremamente perigoso, eu diria. Os caras não podem errar a respiração. Vocês não têm noção. Agora vai vir uma próxima fase, mais louca ainda. Peço pra você que tem criança, que tem alguém que curte carro, pra você compartilhar esse vídeo. Porque realmente é um dos melhores shows do mundo de carro. E a gente tá aqui no camarote pra mostrar isso pra vocês. Eu espero que vocês continuem aqui comigo. E gostando bastante, tá bom? Tá gostando, amor? Dá uma dica aí pra galera que vem do Beto Carreiro. Aqui é mais legal, né? No restaurante. Mas aqui fica bem na cara, né, velho? Olha como é que tá lá, ó. A gente já ficou ali, ó. Olha o tanto de gente. Absurdo, absurdo. Galera, tá ligado o Hot Wheels? Quem tem filho pequeno sabe, né? É o show do Hot Wheels aqui no Beto Carreiro. É insano, velho. Eles já vão entrar de novo, só que agora eles vão entrar, tipo, pra apavorar, velho. Vou mostrar pra vocês, beleza? Peraí. Jô, fala aqui, ó. Você tá gostando. O que você tá achando? O Hot Wheels sim, mas legal. Tá gostando muito? Sim. Dá medo? Dá medo. Você tem vontade de ir lá no carro, lá dentro? Não. Ele vai ser rápido. Então tá. Sim. Fala sim, Jô. Sim. Galera, se prepara. Se prepara. Vocês não têm noção, não. Do que vai acontecer agora. Prepara o coração, prepara a emoção. Olha lá. Gente. Que é perigoso, viu? Eu tô aqui, mas eu tô ligado que é perigoso. Olha isso. Preparada, amor. Tá com medo? Mãe, sentiu um pouco de medo ou não? Sentiu? De boa. O coração dela tá batendo descompassado, velho. Sem dúvida nenhuma, é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida, velho. Assistindo esse show é que eu cheguei à conclusão de que realmente eu escolhi a profissão errada. Eu devia estar nesses carros fazendo essas apresentações aqui no Beto Carreiro, velho. Eu seria o cara mais feliz do mundo, juro. Mas ele ainda tem muitos outros truques. Não abre vaga pro Beto Carreiro pra ser piloto? É possível, então? É tudo o que eu queria. Morar aqui e vir trabalhar no Beto Carreiro, dirigir os carros e ir apavorando. Meu Deus. Jô, chama a galera pra vir aqui assistir. Vem aqui. Fala, começou. Jô, eles vão vir aqui, ó. Jô, eles estão se aproximando. Nossa! Ih, Jô, eles fecharam o carro! Olha isso Nossa Jô Tá legal Jô? Olha lá ele subiu no carro Jô Ai que da hora Olha lá Jô Olha lá Olha lá Olha lá Amor é insano isso véi Nossa Isso aqui galera é Beto Carreiro Quem precisa da Disney Sendo que a gente tem o Beto Carreiro aqui Caraca Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Caraca Caraca E o carro chegou Jô Não vai parar Nossa, Jô Olha lá, Jô Agora eu tenho que te puxar Aqueles que eu vou ficar gostando Nossa Carol está impressionada ali A Raizinha aqui também surtando Legal E agora, Jô Nossa Senhora A Raizinha aqui também A Raizinha aqui também Nossa 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 Senhora A Raizinha aqui também A Raizinha aqui também A Raizinha aqui também Pegou fogo Galera, compartilha essa live É incrível Se você já viu no Beto Carreiro Se você não Se você está programando o fim Você sabe o que eu estou falando É a melhor coisa do mundo Assistir esse show Um beijo Compartilha a live Amo vocês Manda um beijo para a galera, Jô Beijo Tchau